Música Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto Hoje também eu vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês Vamos lá Quanto mais eu medito e expando a minha consciência, menos eu irei me apaixonar Quanto mais você medita e expande a sua consciência, menos você vai se apaixonar Mais você vai amar Daqui a pouco a gente vai falar disso Aí você faz outra pergunta Quanto mais eu medito e expando a minha consciência, mesmo muito interessada pela pessoa Eu não entro naquele estado de caos? Quanto mais você medita, menos você vai entrar nesse estado, naquele estado de caos que você se refere Ou eu não estou apaixonada realmente Se você não entrou no estado de caos e está vivendo intensamente, profundamente a relação amorosa Você não está no estado de caos Porque eu quero deixar bem claro aqui uma distinção Às vezes a gente se anestesia, né? A relação fica meio, como é que chama? Ela fica meio morna Por quê? Porque um vai percebendo no outro reações esquisitas a determinadas carícias, a determinadas palavras Reações, quando eu falo reação é reatividade, não é? Então a pessoa fica brava, fica nervosa ou ríspida Porque ela tem conteúdos não resolvidos Em geral, ambos têm Em geral, todos nós temos conteúdos não resolvidos Só que quando eu tenho conteúdos não resolvidos e sei disso Me trabalho, medito, faço minhas terapias Eu vou entender na hora que eu estou propenso a reagir E não reajo Eu procuro sublimar aquilo naquele momento Fazer uma respiração, uma pequena meditação E responder Percebe? Eu já estou lidando muito bem com a minha sombra Mas a maioria das pessoas não faz uma terapia Não fez uma terapia, nem sabe o que é isso E entram na reatividade Porque ela sente um desconforto E ela vai entender aquele carinho Ou aquela palavra Ou aquele tipo de aproximação Como ofensiva Porque pegou conteúdos não resolvidos Conteúdos não resolvidos Vou deixar um pouquinho mais claro isso A partir da relação Geralmente menina com o pai E o menino com a mãe Isso para falar Bem o básico Mas existem muitos outros motivos Causados não somente por pai e mãe Ou podem ser derivativos De situações não resolvidas Com pai e mãe Do ponto de vista afetivo Então as pessoas Quando não estão resolvidas Ou pelo menos auto percebidas A tendência sim É ter esses conteúdos lá Pedindo solução Mas digamos que a pessoa Ela não entende Ela não percebe Que esse conteúdo Um tanto raivoso Que ela tem Ah, eu sou assim mesmo De vez em quando eu tenho uns negócios Eu dou uma explodida Mas isso é assim mesmo Não é assim mesmo Isso ficou assim mesmo Assim mesmo você é pacífico Resolvido Resolvida Então quanto mais Aqui respondendo a sua questão novamente Quanto mais eu medito Expando a minha consciência Mesmo muito interessada Por aquela pessoa Eu não entro naquele estado de caos Sim Quanto mais você medita Menos você vai entrar Naquele estado de caos Porque você se conhece Você está em paz Com você mesma Aqueles conteúdos Mal resolvidos Se já não foram resolvidos Estão por serem resolvidos Mas você já os percebe Você já sabe Que eles são uma sombra Você não ouve mais esses conteúdos Na hora que você recebe Uma carícia Uma aproximação Uma abordagem Uma abordagem saudável Não estou falando de coisa Que não seja saudável Uma abordagem saudável Para você Mas você procura uma razão Que você não sabe O que é Você não gosta daquilo Você já sabe Que você precisa se trabalhar Aproveita que você está Com uma pessoa que você ama E que você sabe Que te ama Se entrega Para você superar Aquele bloqueio Percebe? É uma oportunidade Por isso que o amor É terapia Já dizia o meu grande mestre José Ângelo Gaiarsa A melhor terapia É o amor Quando a gente percebe Que o amor É a melhor terapia A gente começa A se entregar Ao amor E o resultado disso É uma integração Em nós mesmos Uma reintegração Em relação a nós mesmos Tem gente que Sabe Que poderia fazer terapia Já é outro Outro grupo de pessoas Aquelas pessoas Que sabem Que podem fazer uma terapia Mas tem preguiça Aí começa A relação Encantadora Porque as pessoas Sentem que estão Diante de um amor Que coisa linda Quero viver isso aí Que coisa sensacional Só que não tenho Preparo para entrega Porque está cheio de Não me toques Não assim Desse jeito Não fala isso Porque não sei o que Não isso Porque tem Aquele pensamento Tem aquela Aquela filosofia Tem não sei o que Meu Deus do céu Parece repartição pública Você vai passar No quinto andar Passa no terceiro No décimo oitavo Passa Agora só amanhã Hoje só amanhã Ou então era ontem Perdeu É muito louco Ou seja É um show Torna-se um show De inacessibilidade É muito triste isso Muita gente Por estar Consciente De que aquilo É um grande amor Elas ficam Naquela avidez Por viver o amor Estão juntos Sabem que está faltando Uma coragem Na verdade entrega Está faltando Aquela boa entrega Para a pessoa Se deixar levar mesmo Um pelo outro Mas não Porque como não Trabalharam os conteúdos Aquilo fala alto Porque às vezes Esse conteúdo É um conteúdo De rejeição e raiva Por causa de um trauma Tem que resolver o trauma Ou pelo menos Entender como você faz Para resolver o trauma Uma terapia corporal Que inclusive o próprio casal Pode fazer um com o outro Não é Aquelas terapias Tântricas Para casal Que são Verdadeiras fábricas De entre aspas Milagres Relacionais Entre casais Porque ensinam os casais A se tocarem Não só o corpo Mas no olhar Na alma também A se conectarem No sentimento também E entenderem Os bloqueios físicos E superarem Isso no caso Feliz No caso Porque bloqueio Todo mundo tem Traumas Todo mundo tem Bem vindos ao clube De uma humanidade Ainda em estado de praga biológica Todo mundo bélico Aquela coisa toda Voltando A pessoa está vivendo Um amor maravilhoso Ela quer se entregar Quer se entregar Mas não consegue Porque aí Percebe que o outro Já loteou o corpo Aqui pode Aqui não pode Aqui só se passar No segundo andar Pegar o requerimento Ter aprovação Do chefe Que está de férias Tem que esperar ele voltar De férias Aquela coisa toda Então Tem O acesso Não é totalmente liberado Eu estou dizendo Gente De acesso saudável Ok E vice-versa Porque se acontece lá Acontece aqui também Aqui pode não ser Acesso corporal Pode ser acesso Em outro nível De sentimento Por exemplo Mas ambos sentem Que estão inacessíveis Um percentual Em um percentual Em algum percentual Estão inacessíveis Dá pra acessar Um pouquinho só Mas sentem Que tem muito mais ali Então poxa Em função Do fato De que eles percebem Que tem muito mais Mas tem preguiça De se trabalhar Ou não sabem Que precisam Se trabalhar Então vão Criando uma relação Acomodadinha Não Deixa assim como está Está bom Pelo menos Olha Tem um amor ali A gente se olha Percebe Que é um amor Muito grande Estamos vivendo Integralmente Não Não Na verdade Não estamos mesmo Está devendo muito Nós estamos Nos devendo Uma vivência Amorosa Profunda Mais solta Mais entregue Não é Mas Dá um trabalho Não é Nossa Que preguiça Meu Deus Vamos ver um seriado Não é Vamos Jantar num restaurante Tal Ou vamos pedir Tal comida Ou vamos Vamos sei lá Jogar videogame Vamos encher a cara Vamos escapar Vamos não sentir Essa tristeza Vamos abafar Essa tristeza Com um anestésico De entretenimento Qualquer Há uma preguiça De buscar a solução Porque encontrar Uma zona de conforto Que eu prefiro Chamar de zona Desconforto Porque é ela Essa Essa paralisia Essa estagnação Da relação Por medo É que causa Com o tempo Desconforto Porque energia parada É doença Vai aumentando A doença Vamos dizer assim A patologia E vai ensinando As pessoas vão se ensinando Mutuamente Com isso A um conformismo Que é totalmente Destrutivo Olha Contente-se Com esta miséria Porque você Nem isso tinha Foi muito difícil Achar Porque é um amor E é um amor É um amor Então Você quer tudo também Está exigindo demais Da vida O que é isso E aí E aí Ficam naquela Lesma Lerda De sempre Está certo Continua aqui Com a sua resposta Minha cara Aí você diz Ou não estou Realmente apaixonada Se você Medita E quanto mais Você medita Você não sente Que está num caos Você sente Que está vivendo Uma coisa Gostosa Agradável Você não está Apaixonada Mesmo que você Tenha motivos Para entrar em paixão Tem aquelas Aqueles bloqueios Tem aquelas Aquelas limitações Não é Que quando a gente Tem essas limitações A gente projeta No parceiro Na parceira E começa Dar paulada Na limitação Só que está lá Projetada no parceiro Isso é uma Relação passional Então se você Não está nessa Ou então você Está vivendo Saudavelmente A sua relação Amorosa Percebe? Aí você Encerra a pergunta Dizendo Essa questão Ocorreu agora Comigo E me gerou Esse questionamento Minha cara Para finalizar Aqui essa Exposição Eu quero ler Um capítulo Do meu livro Que eu já li Diversas vezes Ao longo desses 500 vídeos Dessas 500 Videoaulas Que eu tenho Aqui sobre Afeto e relacionamento Eu quero ler Outra vez aqui Mas há a luz Dessa sua questão Aqui E há a luz Também do que Eu estou dizendo Aqui Do que eu estou Falando para você Aqui como sugestão Até deixando Implícitas Aqui diversas sugestões O título Do capítulo Está no meu livro Inclusive Somos mais interessantes Do que imaginamos É disponível Na Amazon.com O título É bastante sugestivo Cuidado Ao pedir um amor Vamos lá Cuidado ao pedir um amor Em sua vida Ele vem Vai curar Todos os seus Desalinhamentos Vai colocar você Em contato Com uma sensação De realização E plenitude Que você Jamais imaginou Possível Mas logo que ele chegar Se você O deixar Entrar em sua vida Vai causar Um transtorno Absurdo A começar Pelos seus valores Você viverá Um tremor Existencial Constante Uma parte De Você Vai querer Viver aquilo Mais do que tudo Você querendo O amor É a sua essência Vai querer Aquela vivência Outra parte Que não é Você É Está em você O seu ego Os conceitos Do seu ego Os traumas Absorvidos Pelo seu ego Esta outra parte Em você Vai querer Aquilo Este amor Longe de você Porque o ego Fica com medo De morte Ele percebe Que ele vai se desestruturar Que ele vai ser Desestruturado Se você seguir em frente Com o amor Dois vetores O de vida Que busca o amor E o de morte Que busca a ausência Do amor Simultaneamente Um puxa para o lado Um puxa para o outro O amor Desestrutura Todos os nossos Alicerces Artificiais Isso que é bacana O amor é como se fosse Uma cura seletiva Um processo de cura Bem seletivo O amor Desestrutura Todos os nossos Alicerces Artificiais Aí você verá O quanto está comprometido Com essa artificialidade E o quanto está Despreparado Para o amor Que é inclusive A nossa natureza O amor é a nossa natureza Você passará Um tempo Em meio a um terremoto Interior Sentirá Cada placa E subplaca Do terreno Formado Pelos seus conceitos Em permanente Reacomodação Um terremoto Constante No começo Você pensará Que isso vai passar E que um dia A estabilidade Vai voltar É engano Não vai voltar A estabilidade Não volta Nunca mais Mas calma Vamos lá Quando a gente Decide pelo amor A gente decide Aceitar as mudanças Constantes Sobre as quais O nosso ego Não tem o menor Controle A gente aceita A gente quando opta Pelo amor Da vida da gente A gente aceita A vinda Das mudanças Constantes Sobre as quais O ego Não tem o menor controle Por isso que Para o ego Um ego ainda Não trabalhado Não resolvido Ele morre de medo Porque ele vai Desestruturar Ele sente Que vai morrer Mas não é o ego Que vai morrer É aquilo Que ele acha Que é a base Estrutural dele Que vai morrer É um equívoco A base estrutural Do ego É um amor Mas ele acha Que são as defesas Contra o amor Que vão fazer ele Sobreviver E isso vai embora Quando você decide Viver o amor Essas Essas estruturazinhas Elas vão embora Vão pelo ralo O ego Dá a Deus Ao controle E o ser Assume a direção Acabei de dizer aqui Gente É a função Básica da meditação O ego Dá a Deus Para o controle E o ser A essência Assume a direção Da vida da gente O amor É lindo Para a nossa saúde Todo mundo Sabe disso Para o nosso Ego medroso Ele é imprevisível Para o nosso Ego medroso O amor É imprevisível Inconstante Incontrolável Desestruturante Apavorante Inebriante Intrigante Desconcertante Palpitante Decepcionante Perturbador Etc Etc E etc Resta Resta Não nos Identificarmos Com os Desconfortos Trazidos Pelo amor São Desconfortos Que afetam Apenas A parte Viciada Em controle Dos nossos Egos Porque Porque os Nossos Egos Também Tem partes Que não São Viciadas Em controle Quando o Ego Baixa o medo E insegurança Reduz Essa parte Saudável Do ego Que se percebe Como que de fato Ele é ferramenta Do ser Ele fica quietinho E deixa a intuição Atuar E vai no coração Vai pelo coração E olha Eu quero tirar Aqui uma distorção Semântica Uma péssima Leitura A respeito Disso Que eu Acabei de dizer Agora Trouxe um vício De entender Como deixa Se levar Pelo coração Como se deixar Levar Pelo coração Fosse Viver De uma forma Alienada De uma forma Irresponsável E negligente Muito pelo Contrário Muito pelo Contrário Quando você Se deixa Levar pelo seu coração Você está Se deixando Levar Pela sabedoria Que vem De dentro Para fora É o Deus Em você É a fonte Da sabedoria Está aí dentro De você Está dentro De mim também Então não tem Nada de Vamos viajar Não sei o que Ah deixa rolar Tudo é tudo Nada é nada Não é por aí não Não mesmo Ao contrário Muito ao contrário Disso O amor É a nossa Maior identidade É o que Nós somos Cuidado Ao pedir O amor Em sua vida Porque ele Vem Muita gente Se surpreende Não tendo Coragem Para viver O amor E direta Ou indiretamente Acaba pedindo Delicadamente Que ele Se retire Se você Se você Aceitar O amor Você Correrá O aterrador Risco De se tornar Uma pessoa Realizada A despeito De todo O imenso Container De detritos Emocionais Morais Que você Terá que jogar No lixo Para viver Esse amor Na sua plenitude Uma pergunta Básica Gente Você está Preparado Para ser Você Repito Você está Preparado Para ser Você Isso Define O seu Preparo Para o amor Minha querida Dessa forma Eu Concluo A resposta A sua questão Tão interessante Como todas As outras Que vocês fazem Pessoas queridas Pessoas amadas Quero agradecer De coração Sua presença Nas minhas redes sociais Quero agradecer Também Especialmente A sua pergunta E principalmente A sua energia Eu quero também Estender Essa gratidão A todas Essas pessoas Vivo repetindo Isso aqui E não canso De repetir É sempre Embuído É sempre Carregado De um amor De uma manifestação De uma alegria De uma leveza Muito grandes Eu quero agradecer Imensamente A vocês Que frequentam As minhas redes sociais Deixando ali Um amor Que é de derreter Um carinho Um afeto Que é profundamente Tocante Retribuo Todo esse carinho Todo esse amor Todo esse afeto Amo vocês Boa meditação Para todos nós Porque afinal É ela que nos liberta Foco no afeto É ela que nos liberta Obrigado.